E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Seu com mais um vídeo aqui de ordem, galera. Parte 4, né? Como vocês sabem, a gente tinha parado aqui, né? E ficou aquele carinha ali da janela pra gente matar, né? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vou ver qual arma... Na verdade, eu tô com o rifle aqui, né? Que é a carabina. Vamos ver se a gente consegue matar com ele. Opa, nossa. Caraca, tomei só um tirão, velho. Ih! Caraca, calma aí. Nossa, dei mole aqui, velho. Eu tomei um tirão. Ih, vai dar pra... Ah, não morri não, velho. Ué. Ah tá. Pensei que eu tinha morrido, né? Vamos recuperar aí o... Nossa, velho. Caraca, acertei na cagada, velho. Consegui matar? Ih, rapaz. De novo me acertou, velho. Caraca, filho da mãe, velho. Acho que agora já era. Eu pensei que eu tinha morrido, mas eu não morri, né? Como vocês podem ver. Já tinha... Já tava boladão já. Pensei que eu tinha morrido. Vamos ver só isso. Ah, agora acho que agora foi, hein? Nesse jogo aqui eu tô ruim pra caramba de mira. Ó, uma arma aqui, ó. Tava de olho nessa arma aqui. Ó, carinha aqui, ó. Já era. Gostei dessa arma aqui, essa metralhadora aqui. Fuzil, né? Ó. Ih, não matou não, velho. Agora sim. Eu acho que morreu, hein? Não é possível, hein? O carinha lá em cima. Ah, um red shot. Outro. Vamos ver. Só falta... Ah, faltam dois. Lá em cima não tem mais ninguém. Aí, mata assim. Aí, ó. Dá pra... Ah, aqui, rapaz. Ah, gostei, hein? Ih, já era. Matei. Matei geral. Cara, nossa, velho. Eu pensei que eu tinha morrido, velho. Já tava bolado já. Caraca, velho. Que mole. O jogo realmente o... O tipo assim, pra você... Acho que eu já tenho essa arma aqui, né? Ah, é por isso que tá falando que... Tanto tem arma, como as balas também. Esse jogo aqui é um pouco difícil, né? Pra você mirar. Né? Assim, em questão de... De mira, assim. Ele é parecido um pouco com o God of War. Com o God of War, não. Gears of War. Né? O Gears do Xbox 360. Então, posso estar até enganado. Assim, a jogabilidade, assim. Em questão de mira, tal. Nada a ver com... O jogo, o gráfico do jogo, nada a ver. Só a jogabilidade em questão de tira e mira. Ó, tem mais um... Ah, não peguei geral. Então vamos sair daqui. Que porra é essa aqui? Granada? Deixa eu ver esse aqui. Naquelas granadas antigas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Granada de... Fumaça. Granada de fumaça. Só tem essa arma, velho. Calma aí. Acho que eu troquei o... Troquei a carabina pelo... Pelo fuzil. Ih, rapaz. Aqui. Eles bloquearam o caminho. Pelo prédio. Ah, bloquearam o caminho. Acho que a gente tem que ir por cima. Então vamos por cima. Vou cair aqui pra ver o que vai acontecer. Ah, não tem nada. Tem que cair aqui. Pensei que era inimigo, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui pra gente... Acho que é aqui. Não. Uai, isso. Não pode pular. Deixa eu ver. Ah, tá. Nossa, velho. Que bosta, mano. Não tava conseguindo descer porque eu tava batendo ali no... No... Perto da parede ali. Ó, já apareceu esse carinha aqui. Ih, opa. Você é louco, tio? Ah, um headshot é só na... Cadê o outro cara? Morreu? Já? Ih, eu vou cá aqui, velho. Ah, já era, mano. Aí você deu mole. Olha os caras lá... Os caras lá embaixo, velho. Acho que tem que pegar essa carabina aqui pra... Pra matar esses caras. Eu vou matar esses caras daqui, velho. Opa. Era pra matar com um tiro só, velho. Deixa eu pegar um galãozinho lá, mas... Ver se tem algum aqui embaixo. Ah lá, ó. Isso, garoto. Ó. Coletei um... Coletei, né? Um troféu aí. Danos colaterais. Maravilha. Deixa eu ver. Ó, mas é o cara ali, ó. Cadê? Vai? Só falta você, né, danado? Ó, meu amigo lá tá... O jogo tá muito foda, galera. Normalmente quando eu tô jogando assim... Né, gameplay assim. Eu não gosto muito de falar do jogo. Ah, tem o cara abrindo agora. Agora tá assim. Agora tá o kit. Muito tá falando do jogo aqui. Vocês sabem, o jogo tá muito bom. Ih, o cara tentou, tipo, invadir aqui. Agora o negócio aqui ficou osso, hein? Uma granadinha aqui. Vai, se esconde, filho. Vou jogar uma granada pra ver. Exilei um cara ali. Ih, meu amigo. Você é meu amigo? Não, né? Deixa eu ver. Não, não. Você precisa ser meu amigo. A mira, a mira, cara. Tipo, você atira, ela, tipo, sobe, velho. Ela não tem aquela estabilidade. Não, mas é do jogo mesmo. Matem-se em geral. Tem o cara lá com a luneta lá. Vai, se esconde, cara. O ruim... Ah, o cara vai entrar aqui, velho. Você toma um tiro, cara. E você, tipo, fica... Fica atordoado. Nossa, velho. Deixa eu explodir logo aquele... Aquele galão ali. Olha o headshot. Olha o carinha lá. Carinha chata. Deixa eu ver que parada é essa aqui. Aí, fala. Vamos descer aqui. Tô tomando uma surra danada aqui dos caras. Nossa, velho. Ih, rapaz, o cara tá atrás de mim, velho. Caraca, que bosta, velho. O cara tá atrás de mim, mano. Cadê o amigo? O amigo tá lá em cima, cara. Também é um medroso danado, velho. Tem carinha pra caramba aqui. Deixa eu ver se tem granada aqui de... Pega essa granada aqui. Ó, pega essa granada aqui. Deixa eu ver. Ó, o cara já ia atacar a granada, mano. Deixa eu jogar a granada lá. Não. Ai. Isso que veio da porra da granada. Só apertar o X, né? No caso. Ó, fui estourar o bujão, o galão agora. Mas o cara lá. Ih, rapaz. Cai fora, cai fora. Ah, velho. Não acredito que eu morri, mano. Que isso? Que loucura. Caralho, morri feio, velho. A granada ali me... Me detonou. Vamos fazer o mesmo... O mesmo trajeto, só que vai demorar um pouquinho, né? O amigo aqui tá com medo, velho. Ele tá invadindo. Vamos pegar essa granada aqui. Ó quantos caras, velho. Cara pra caramba, mano. Pra atirar lá naquele galão, lá? Ah. Não derrubei nenhum, eu acho. Deixa eu botar essa... Deixa eu pegar aqui o rifle aqui. Né? A carabina, bem dizendo. Essa carabina aqui, eu acho que não tem muita potência, não, velho. Deixa eu ver aqui. Ela não mata com um tiro. Mata com dois, mas um tiro não mata. Ah, não sei se for na cabeça, né? Claro. A carinha lá, ó. Vou derrubar ele, ó. Toma, se ferrou. Caraca, eu ia pegar ele no alto, mas não deu, não. Nossa, tirar esses galão aqui é maneiro pra caramba. Tá tenso, hein? Tá tenso aqui, velho. Tá tenso aqui, velho. Tá tenso aqui, velho. Tá tenso aqui, velho. Peguei ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver outro cara lá. Pô, só tem... A bala já tá acabando, velho. Eu acho que eu tenho que descer pra pegar a bala lá embaixo. Ó, tomando um tirão agora, fiquei atordoado. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Que chato, velho. Cara, tem alguém atrás de mim aqui, velho? Não é possível aqui, cara. Caraca, velho. Preciso recarregar. Esses caras tão invadindo, mano, o bagulho aqui. Caramba! Acho que eu vou pegar a minha metralhadora aqui, que essa arma aqui é muito ruim, velho. Vou pegar a minha metralhadora aqui, que tá... Ó, o amigo derrubou um. Ó. Ó o cara subindo. Ó, vai avançar, velho. Ih. Caraca, que chato, velho. Nossa, cara. Olha o outro aqui, velho. Ó, vai subir, ó. Deixa ele subir que eu pego ele. Ah, peguei. Aqui. Ó. Ele fingiu que ia subir. Olha aqui, ó. Que safado. Ele pensa que é esperto. Estou recarregando. O cara tá ficando doido lá. Viu o cara procurando. Acho que o meu amigo tá lá embaixo. Ó, tem um cara lá em cima, velho. Ah, meu amigo tá aqui embaixo. Tá. Ó, tem um cara lá em cima, velho. Olha ele lá, ó. Safado. Carinha pra caramba, velho. Tá tenso aqui a gente matar esses caras. Ó, a bala tá acabando. Vou ter que descer aqui, né. Ó, tem bala aqui, ó. Ó. Matar esses caras aqui que tá osso. Opa. É de xox. Ai, sai, 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 sai. Isso, garoto. Quase eu morri de novo. É... De granada de novo, né. O cara atacou granada. Ó, será que matou geral? Não, ainda tem ainda, velho. Esses caras são... São foda de matar ele, ó. Ó, tá com o cara lá, ó. Nossa, velho. Que quantos carinha, velho. Ai, velho. Vai, se esconde, mano. Caralho, quase o cara... Caraca. Consegui, consegui, velho. Vai, vem, entra, entra. Nossa, velho. Mas o cara me mata de novo, mano. O quê? Atacar granada não, safado. Já ia atacar granada, velho. Um headshot? Ah... Não foi mais. Ó o cara, pistola, velho. Parece até o cara do... Velho Oeste, mano. Caraca, essa foi foda. Encontre inimigo no telhado. Bem, agora a gente tem que achar o inimigo no telhado. Ó, meu amigo já saiu avançando já. Um pouco de ajuda com o vagão... Opa. A gente tem que subir aqui, ó. Ah, não. Tem que empurrar a carroça. Ah, pra encostar ali no canto, ali na parede. Ah, tá. Aí sim, hein. Pô, jogo muito foda, velho. Só tô com um problema aqui na mira. Né? Tô com uma dificuldade na mira aí. Mas aí... Também eu não jogo ele constantemente, então... Você sente um pouco de dificuldade. Deixa eu colocar a arma aqui que... Foda. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Deu, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, né? Ó, um item aqui, ó. Sempre esses papéis aqui, eu não vou tá olhando isso. É só pegar alguma coisa se for realmente importante. Né? Achar um troféu aí, sei lá. Escondido. Bem, vamos ver se a gente acha os caras aqui no telhado, como falou. Vamos subir aqui, né? Ó, tem que subir aqui, ó. Opa. A gente tem que achar os caras aqui, né? O hospital real fica a duas milhas daqui. Então vamos lá. Vê os camaradas? Ainda não. É... Não, não, não. Use para olhar. Beleza. Adi... Não, não. Localize. Vamos. 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 Vamos nos juntar à festa? Vamos convidar uns amigos, sim? Comando aéreo, aqui é Galahad. Necessito a resposta de alguém que esteja próximo de Whitechapel. Comando aéreo, aqui é Galahad. Galahad, na escuta. Estamos sem permissão aqui. O Lorde Chanceler ficará desgostoso. Lafayette não gosta de corte marcial. Nos preocuparemos mais tarde. Sir Galahad, aqui é Sentinela 5. Estamos a três léguas ao nordeste de Whitechapel. Informe diretivas. Sentinela 5, aqui é Galahad. Precisamos de assistência aérea. Responda, senhor Galahad. Estamos enviando sinais azuis e vermelhos em intervalos de um segundo. Solicitamos confirmação visual para mudanças de trajeto. Bem, localize, aeronave, sentinela. Pior que não tem como você focar, né? Tipo, você dar um foco para achar as coisas, os objetos. Não, você tem que... Tem que sair procurando aqui na Sochi. É... Monócrus. Envie o código. Segure o botão... Ah... Ah, tá, velho. Descobri. Não recebemos confirmação da sua posição. Você tem que estar apertando duas vezes. Cercala, aqui é Sentinela 5. Temos confirmação visual da sua posição. Mudança de trajetória para 224 graus. Assumindo formação de defesa sobre Whitechapel em oito minutos. Entendido, Sentinela 5. Aguardem ordens no local. Vamos. Pô, tomei uma surra aqui para achar a nave aqui, apertar aquele... Aqueles botãozinhos ali. Tinha que ser no pad aqui, tava dando mole. Mas tinha que dar, tipo, dois toques. Né, eu não tava conseguindo, mas consegui aí. Tem que descer. Depois de você. Ah, tá. Haha. Ó, tem uma paradinha aqui. Nossa, velho. Um ursinho aí, né. Sei lá que... Que urso é esse. Mas com certeza deve ser alguma... Um easter egg aí pro... Os caçadores de easter egg. Opa. Abri a porta aqui e ver o que... Ah, de boa. Não pare. Não pare. Deixa assim, time. Vamos. Eu cobrirei os nossos rostos. Sim, senhor. Vamos andando. Vamos. Recarregando. Será que a gente tem que pegar esse cara aqui? Ah, beleza. Nossa, velho. Essa doeu até em mim, velho. Sai, sai de eu me esconder aqui, velho. O cara se escondeu no bagulho ali e me deixou na mão, velho. Eu preciso recarregar. Ah. Caraca, que bosta. Deixa eu subir aqui. Olha o carinha aqui, ó. Headshot. Ah, que lindo. Headshot pra... Pra sair daqui. Deixa eu ver se tem alguma... Opa. Pegar a bala, né. Pegar a bala, né. Então, vamos avançar. Sai da frente, amigo. E... O cara fica na frente, velho. Que isso. Nossa, me acertou, filho da mãe, velho. Caraca, vai matar não, danado. Isso. Caralho. Ah. O esconderijo dos cara, velho. Um dia, tem poder de fogo suficiente para um pequeno exército aqui. Algumas das munições foram feitas para a ordem. E Graney encontrou até uma arma de arco aqui. Eu não sabia que tínhamos perdido coisas do inventário. Nós não. Tome, ajude-me com isto. Veja o que tem aí. O que encontrou? Essex M86, fuzil de termita. Este não foi designado ainda. Como Jebreus botar as mãos nestes? Decidi me ocupar em descobrir. Peço desculpa, sir. Necessito da sua presença lá em cima. É a nossa vez. Bem, o bagulho vai ficar doido aqui, né? Vamos experimentar aqui o fuzil. Vamos ver se o fuzil... Se esse fuzil aqui é bom. Nossa, velho. Parece que... Ah, é R1. Caralho. Caralho, que porra é essa, velho? Gostei dessa arma aqui, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ó, tem um carinha aqui, ó. Beleza. Ih, rapaz. O cara acertou nosso amigo aqui. Temos que ajudá-lo. Me cobram. E Graeme, preciso de fogo. Pessoal. É. Ah, tá. Vou pegar a bala aqui. Tem que ajudar o amigo aqui, ó. Pegue os braços. Com gentileza, monsieur. Eu peguei. Pegue o grande que se proteja. Pronto. Vamos movê-lo. Ele não consegue subir a porta. Opa, headshot agora com a pistolinha é da hora, hein? Mais alguém? Ah... Monsieur, só mais um pouco. Mais alguém? Está limpo. E Graeme, sim. Avante. Ajude-me bastante. Ih, rapaz. Que parada é aquela, velho? Gala. Encontro uma saída daqui. Estou procurando. Está muito ruim. Acho que um pulmão perfurrado. Bem, a gente tem que achar uma... Saída aqui. O cara tomou uma poção ali do mal ali, velho. Rapidamente regenerou a pele dele. Podia dar para um amigo ali também, né? Que está ferido. A gente tem que achar uma parada aqui. Ah, tá. Os rebeldes estão se reagrupando. Todo mundo para trás. Ignição! Caraca, ela derreste, velho. Ela não explode, ela derreste. Pode-nos movê-lo? Não importa mais, mocia. Guarde as preces, Lafayette. Não há nenhum Deus que o ajude. Vamos. Vamos lá. Caraca, a carinha morreu, né? Lá, no hospital? Estamos só a algumas centenas de metros. E esses rebeldes de merda estarão nos aguardando. É, agora a gente pode correr. Então, vou fazer o seguinte, galera. É... Vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, parte 5 do vídeo, a gente vai continuar daqui, do The Order, beleza? Então, deixa seu like aí, comenta para ajudar na divulgação. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo de The Order. E um abraço a todos e... Fui!